Atenção, meus queridos e queridas, isso não é um teste, mas Michael, o nigeriano mais resiliente por um green card, pode estar mesmo agora, lá nos Estados Unidos. Só que antes de eu te contar essa história, já clica aí no botão do like, deixa o seu like, inscreva-se no canal também para você acompanhar tudo o que sair aqui dessa história. Considere também dar uma olhada lá no nosso clube de membros, onde você ganha conteúdos e benefícios exclusivos. Michael parece ter pousado mesmo em terras americanas, sim, porque um nigeriano de 35 anos foi aparentemente visto nos Estados Unidos por um fã da série 90 dias para casar. E isso após anos mantendo aí uma relação à distância com a Angela, né? Uma relação nada fácil, por sinal, porque os dois já tem uma diferença de 22 anos para já começar por aí, né? A Angela não é a pessoa mais dócil e mais fácil de se lidar, é um grande barraco ambulante, né? Uma bomba relógio, um trem descarrilado, fora que o Michael, ele é completamente liso, duro na vida, sempre se esgueirando aí, indo atrás de outras mulheres também. Fato é que os dois, eles estão há várias e várias temporadas mostrando esse relacionamento publicamente e meio que online, né? O que já até causou o cansaço de alguns fãs, o que eu sei disso, porque muita gente vem aqui nos comentários, né? Dos nossos vídeos e diz que tá cansado de ver a Angela dando piti em 90 dias para casar. Você é uma dessas pessoas também, né? Deixa aí nos comentários para eu saber, porque eu sou também. Compartilho. O visto K1 do Michael, ele foi negado mais de uma vez, o que fez eles mudarem de plano, se aí pedirem um visto de casados, né? Ao invés de visto de noivos. Os dois, eles chegaram a se casar em janeiro de 2020, numa cerimônia que aconteceu na Nigéria. Só que muita água já rolou aí por baixo dessa ponte. Muita coisa já aconteceu, desde a bariátrica da Angela até o falecimento da mãe do Michael. E como eu disse, o Michael não é nenhum santo nessa história, né? Assim, ele ganha pontos, porque conseguiu aguentar a Angela até o dia de hoje. Mas também já traiu a Angela, e mais de uma vez, né? O que ajuda a explicar também, ela ser super desconfiada com ele durante todo o programa. Agora, um usuário do fórum Reddit postou uma foto dos dois fazendo compras no Walmart, que fica em Hazelhurst, né? Que é a cidade lá onde a Angela mora. A foto mostra os dois na fila do caixa. Aliás, é mais uma das fotos que eles têm juntos, e a gente até achou, no passado, que fosse realmente, né? Ai, meu Deus, o Michael nos Estados Unidos, né? Eu não lembro, não sei se vocês vão lembrar, mas numa foto que vazou no início desse ano, eles também estavam fazendo compras, mas no fim das contas, depois descobriram que era um supermercado que ficava na Nigéria. Nem era nos Estados Unidos. Por isso, muita gente também não acreditou que essa foto de agora tinha sido tirada lá nos Estados Unidos. Só que, segundo quem tirou essa foto de agora, dá pra ver a nova embalagem da Pepsi, que foi lançada lá nos Estados Unidos, né? Nos últimos meses, e ainda não chegou na Nigéria. Só que os fãs de reality show são pessoas incansáveis. No fundo dessa foto aí da Ângela e do Michael, tem algumas máquinas que ficam ali na entrada do supermercado, né? E uma delas é uma máquina pra você fazer ali cópia de chaves, né? Coisas assim. Pois o pessoal do Reddit caçou a foto da entrada do Walmart de Hazel Hurst, e a foto do Google, que identifica o quiosque dentro do mercado, é bem parecida com a disposição que a gente vê na foto aí da Ângela com o Michael. Então, dá pra dizer que o Michael finalmente conseguiu atravessar o oceano pra poder encontrar o amor da vida dele, que é o Green Card, quer dizer, a Ângela. Se a gente for nas redes sociais da Ângela, que é a que mais posta coisas do casal, não tem muita confirmação de que ele realmente conseguiu chegar nos Estados Unidos, né? Mas isso deve ser por conta do acordo que eles têm com Chelsea, né? Do contrato lá, que não deixa eles revelarem muitos detalhes antes do programa sair. Só que o problema é que o povo, uma hora, precisa sair de casa pra poder fazer as coisas. E aí, esse tipo de flagra pode acontecer. Com certeza, o casal vai aparecer numa nova temporada de 90 dias pra casar, né? Porque eles são cortadíssimos. Como a gente já mostrou, a franquia não se cansa dos dois. Eles apareceram até nessa temporada aqui de terapia de casal, né? Ou The Last Resort. Isso porque o Michael nem nos Estados Unidos estava ainda, né? A Ângela teve que ficar carregando um tablet pra cima e pra baixo com a cara dele, né? Ali pelo resort e tal. Os dois, eles estão na franquia há muitos anos, desde que a gente começou a comentar sobre 90 dias pra casar. Eles noivaram em 2018 e o casamento na Nigéria só foi gravado e passou lá na quinta temporada, né? De Felizes para Sempre. Depois disso, veio a bariátrica da Ângela, né? Porém, a luta maior foi pra trazer, aliás, fazer com que o Michael parasse de sassaricar por aí. Isso porque ela descobriu, há pouco tempo atrás, que o Michael tinha criado uma outra conta no Instagram. Porque a conta que eles têm é de casal. E aí, ele estava conversando com uma outra americana. No caso, uma americana de 30 anos. E o safado estava com planos de ir pra lá encontrar com a moça nos Estados Unidos, né? Sabe Deus como? Porque ele não tem visto. Nunca teve um visto de turista. E aí, com isso, a Ângela decidiu que ia se divorciar do Michael. Ela até ameaçou o cara, né? Com esse, com essa história aí. Enfim, quem acompanhou, inclusive, os resumões do The Last Resort, lá no clube de assinaturas, né? Sabe bem do que eu estou falando. Porque foi um barraco homérico. Mas, como a gente está vendo agora, pelo visto, eles se resolveram. E estão aí, finalmente, vivendo o sonho americano do Michael. Só quero ver como é que vai funcionar a dinâmica também dessa casa. Porque, não sei se vocês lembram, mas a família inteira da Ângela mora na mesma residência. São as duas filhas e seis netos, só pra vocês terem uma ideia, né? E agora o Michael. Pois é, vai virar uma farofada. Sem fim. Vamos ver quanto tempo esse casal aguenta sem surtar. A casa das sete mulheres, né? Se vocês quiserem, inclusive, podem começar aí um bolão nos comentários de quanto tempo isso daí vai durar. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever. Dá uma olhadinha também lá no nosso clube de assinaturas. Um beijo, um queijo e até a próxima. Um beijo, um queijo e até a próxima.